Uma mãe gestante, o espírito da criança fica presente durante toda a gestação? Sim. Segundo aquilo que o Espiritismo nos conta, quando começam os primeiros movimentos em termos de formação da nova vida, o espírito já vai se ligar ali. Quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo, ainda na trompa, não está nem no útero, quando ocorre a fusão dos dois, que os gametas se encontram e fundem e formam o zigoto, naquela hora que forma a primeira célula que vai dar origem ao corpo por inteiro, ocorre um fulcro de energia e que o espírito ali é atraído e se conecta já no ovo. O ovo vai se desenvolvendo, vai se dividindo, vai se multiplicando, formando progressivamente as várias etapas da formação da criatura, passando pela mórula, pelo blastrómero, depois ele vai ser embrião, por fim, feto, e depois nasce o bebê. Em todas essas etapas do processo da embriogênese, o espírito está vinculado. Os médiums videntes, eles têm como hábito perceberem, quando a mulher está grávida, um espírito que está acoplado a ela em processo de gestação. Ele não vê simplesmente o bebê, ele vê, na verdade, o espírito que está acoplado ao aparelho genital dela, e ali ele está fazendo, o reprodutor, ele está fazendo o fenômeno de crescimento progressivo ao longo dos meses, e alguns médiums videntes, isso aí não é para todos, conseguem ver isso, você está grávida, tem um espírito vinculado a você. Então, ele está conectado à mãe desde o princípio da gestação. Então, respondendo a pergunta, sim, o espírito está ligado desde o princípio. Obrigado. Obrigado.